Gente, essa guerra ainda não acabou dos robôs. Eu vou ter que dar tiro nos robôs. Toma, toma tiro, tiro. Você vai morrer, a gente vai dominar o mundo. Não vai não. Sai daqui. Toma tiro. Toma um tiro na cabeça. Você vai levar um tiro dentro da cabeça. Peraí, peraí. Agora morra. Morra agora. Toma. Isso doeu. Ai, meus bracinhos. Perdi meu braço. Sai daqui. Toma. Ai, ai, ai. Toma. Ai. Toma, Dilma. Toma aí, ó. Ai. Ai. Vou te dar um montão de choco na cara. Morre. Morre. Eu tô sem meus braços. Tô ferrado. Ah, vou atacar. Ah, vou atacar. Ah, vou te matar. Toma. Cabeçada. Tu morre. Ah, não. A única coisa que eu tenho é uma granada. A gente vai te matar. A gente vai te matar. A gente vai te devorar. A gente vai te devorar. Você vai virar androide. Você vai morrer. Vamos ir até você Te matar Ai não Eu tenho uma granada Espera, vou tirar o pino aqui Espera Pronto, tirei Toma Caraca Me acertou Ferrou Você vai morrer ainda Não vou não Morra Ferrou Eu vou ter que pegar a arma do meu amigo Peguei Morre, toma Piu, piu, piu Morre Eu vou te agarrar Já que eu tenho garras Você vai morrer E vovó tem você Ai não ferrou Toma, tira aí Piu Você vai morrer agora Ai não ferrou Tchau gente Morre Morre Eu não posso deixar você entrar na minha base Não Toma Isso aqui é pra você aprender Eu vou ter que dar tiro naqueles robôs ali Eu vou pegar essa arma com meu poder magnético Você vai morrer Toma Ai não Ferrou Acertou a caixa Que eu tava apoiando Eu não vou deixar você Invadir minha base Cara, você já falou isso já Então agora morre Vai Vai Errou Mas acertou só o meu chapéu Lazy, meu cabeceite Toma Toma Morre Morre Errou todos os tiros Agora Morre Vai morre aí Morre Ai não Ferrou Ferrou Toma Toma aí Vou pegar agora a minha arma E vou dar tiro em vocês Toma aí Ai não ferrou É as últimas baterias da minha arma Você errou o tiro Agora Morre Ai 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 Vamos Vamos atacar Vai Ah não Eles estão vindo Hora de dar tiro neles Ai Ai Tô com raiva agora Toma tiro Morre 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 Toma Toma Ai Ai já pode chamar o chefão Ai Ó Já pode chamar o boss Ai Tá Tá bom Pronto Já tá vindo Mas Eu vou ver se tem alguém aqui na base Porque disseram que tem gente aqui dentro Ai Eu não consigo passar Quebra Vai Quebra Piu Errei Morre Quebra Quer saber Vou bater nisso aqui Quebra Pronto Agora tem alguém aqui Ai não Ele tá aqui embaixo Tem alguém Ah não tem ninguém não É Não tem ninguém aqui Ai Eu acho que ele não sabe que eu tô aqui em cima Eu vou pegar a faca E vou acertar ele Pera Isso Toma Ué Que que é isso Hum Toma Mas esse cara se tá tentando me matar Morre Ah Ah Minha coluna Ah 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 Ai Você vai morrer Seu bichinho chato Morre 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 Agora Esperem um pouquinho Ai Tava tomando só uma injeção aqui Que eu tinha no meu bolso Tá Então agora Bora Corre Agora Bora correr Atrás Atrás daqueles caras Uh Hora de matar Titãs Ai ai Eu vou matar Aquele titã Que tá tentando Dominar o meu planeta Vou jogar uma armadilha De urso nele Toma essa Ai 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 Essa doeu Quem ousa fazer isso comigo Eu E eu vou te matar É cara Você é fraco Vou te esmagar Ai Morre Ah Chame o helicóptero Ah Eu vou matar você E eu não vou deixar você dominar meu mundo Como eu controlo essa coisa Meu Eu não sei controlar isso Isso daqui Chipe Ai Pronto Liguei Liguei Consegui Ela pra baixo Uh Eita Ferrou Ai Vou matar você Ai não Eu vou ter que dar tiro nele Nele Vai 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 Não liga Vai liga Liga Pronto Liguei Liguei Pronto Dei um tiro nele E eu errei Morre Ganhei Agora vou dominar o planeta inteiro Deixa o like